Um festival diferente, gente que musicalmente arrebenta em JP, uma semana tocando, só instrumentalizando, esperando por você. E eu aproveito o momento que é de puro encantamento, tão belo quanto a aurora, pra mostrar dois monumentos cheios de belezamento. Se tu vem, não vai embora. Bom galera, então como vocês estão vendo aí, realmente é uma orquestra, manda ver, aí tem gente de toda parte do mundo, hoje tem gente da, acredito que, eu não li não a panfletagem aqui não, mas me parece que tem gente, pelo jeito aquela galegona ali é da Alemanha. Dá um zoom aí por favor, dá um zoom aí, pronto, aquela galegona ali, vocês devem estar vendo depois do zoom, deve ser alemã. Isso então vale a pena, realmente música da melhor qualidade, bom pra alma, bom pro vidro, bom pro coração. E peraí, ô amolestado, tu esquecesse de ter essa bexiga, dessa tampa, dessa máquina, gota serena, filho de uma quenga, ficou, foi tudo no escuro, não mostrou, foi nada. Pessoal, tô aqui de frente da Casa da Póvora, que em João Pessoa é um dos pontos turísticos nossos. Essa Casa da Póvora aqui, o nome já remete pra o que ela foi, pra quem se destinou, ela se prestava a guardar as armas, equipamentos bélicos. E foi criada aqui num ponto bastante estratégico aqui de João Pessoa. Ela existe desde 1910, fica num ponto estratégico em que o pessoal fica numa área bem alta, o pessoal aqui ficava olhando, né, os soldados, as polícias, ficava olhando se vinha algumas ameaças inimigas. Dá pra ver realmente, dá pra ver ao longe e fica praticamente na entrada da cidade. Então, é a Casa da Póvora, tá? Vamos entrar aqui, vamos conhecer um pouco. E, inclusive, tem um evento marcado aqui pra 10 da manhã, que eu cheguei aqui de 10h40 e não vi, foi nada, parece que não se realizou. É um evento muito lindo que tá acontecendo, que se trata de uma apresentação de música clássica aqui na Paraíba. Vamos ver logo a Casa da Póvora, daqui a pouco a gente fala sobre esse evento aí, tá? O que tá acontecendo. Opa, adentrei aqui na Casa da Póvora, eu tive medo, fui pegar fogo, mas me parece que eu estive olhando aqui e não tem póvora nenhuma, não, é só pedra mesmo. Me diga uma coisa, amigo, me deparei com essa figura aqui muito simpática do, como é teu nome? Antônio. Do Antônio. Antônio, você é funcionário aqui da Casa da Póvora? Sim. É municipal, no caso? Isso, é. Beleza. Antônio, o que é a Casa da Póvora? Fala bem rapidinho pra gente. A Casa da Póvora, isso aí foi construído pelos portugueses, no tempo da guerra, né? E guardava armamento, póvora, essas coisas, pra invasão aqui pelo rio Sanhauá. Beleza. Eles ficavam aqui nesse ponto, que ele avistava tudo aqui, aí ficava pronto pra guerra. Exatamente. Ataque. Então, não menti na minha introdução, é um ponto estratégico, ele fica no alto, né? Isso, fica no alto. Ah, beleza. E foi construído, passaram seis anos pra construir, feito pelos escravos de óleo, com óleo, baleia, não tinha cimento. Isso. Pedra, calcária. A construção começou em 1706, terminou em 1710. Isso, isso. Isso, isso. Então, tá bom, amigo, velho, assim, é um ponto turista da Paraíba, né? É. Aqui tinha três casas da pobre, São Miguel, aí hoje só tem essa. Só o resto é essa daqui. As outras duas. Então, o motivo da gente preservar mesmo. Temos que preservar. As outras, a ação do templo acabou levando. Acabou. Tá bom. Ô, Antônio, né? Antônio. Antônio, e esse festival que tá havendo, que eu ouvi falar de música clássica? Não tá tendo festival de música clássica? Tá certo. É a prefeitura também que organizou? Isso, é a prefeitura que organizou. E vai ficar tendo todo ano? Não, é todo ano. Termina amanhã, dia 3. Vai entrar no calendário ou já faz parte? Já entrou no calendário já. Já acontece algum tempo? Já acontece todos os anos. Maravilha. Essa festividade. Sabe dizer se outros estados do Brasil fazem isso ou é só a Paraíba? É só a Paraíba mesmo. Pois é. Eu, assim, quero tirar meu chapéu pra a nossa administração municipal, que de uma maneira louvável enxergou, viu a grandeza que é patrocinar um evento dessa natureza. Realmente, trata-se de um evento grande. Dizem gente de fora, músicos de fora do país, né? De fora, Alemanha, Estados Unidos, Itália. Põe bem, pessoal. É um festival de música clássica. Parabéns mesmo. Pra quem pensa que Paraíba não gosta de cultura, pra quem pensa que Paraíba não é amigo da arte, tá aí a gente dando, de certa forma, esse exemplo, né, pra o resto do Brasil? De 27 ao dia 3 de dezembro. Vai ficar acontecendo sempre em dezembro? É, de 27 de novembro a 3 de dezembro. Então, ó, comparecendo aqui em João Pessoa, coloca essa data na tua agenda aí, 27 de novembro a 3 de dezembro, vamos ter sempre, que já entrou no calendário cultural de João Pessoa da Paraíba, vamos ter sempre esse evento, festival de música clássica. E agora eu vou correndo pra ver se você ainda pega um pedacinho de música lá. Pronto, pode ir lá. Pode entrar mesmo? Pode entrar. Entrada franca? Franca. Ainda tem isso, entrada franca. Não paga nada. Obrigado, Antônio, um grande abraço, viu? Outro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Opa, pronto, a gente chegou, o festival tá acontecendo aqui, quer dizer, uma das apresentações do festival de música clássica, que a gente vai adentrar aqui, pedir licença a um guarda que o municipal tem ali na frente e vamos tentar cobrir bem panoramicamente pra não atrapalhar, né, as músicas. Eu vou falar baixo pra não atrapalhar. Agora a gente chegou num momento em que tá vendo que esse evento de música clássica é dividido em apresentações e também em oficinas. Chegou num momento em que tá sendo ministrado uma aula de música. Inclusive é uma gringa que tá dando aula, gente, se é americana, se é gala, só sei que não é do Brasil, tá falando ali, tá dando aula. Então silêncio pra não atrapalhar a professora, a mestre. E daqui a pouco a gente entrevista uma pessoa responsável da prefeitura, que sabe mais detalhes desse grande outro evento. Olha, tô aqui, ao que parece, com a responsável por esta oficina aqui, que eu já me formei com ela antes, hoje, nesse momento, não se tratou de um concerto, tratou-se de uma oficina. Na verdade, esse evento me soa como um grande intercâmbio cultural na área de música. Como é o seu nome? Maria, sua Maria Rauling. Maria Rauling? É. Nada a ver com cometa, Rauling? Não, não. Ok. Eu quero parabenizar a prefeitura municipal do João Pessoa por esta sensibilidade cultural, por nos proporcionar um evento tão maravilhoso como esse. Infelizmente, pelo que eu estou vendo, ainda carece um pouco da presença, do pessoal esse aqui, visitando. Se bem que, nesse momento, está trazendo uma oficina, porque percebi, não dá para fazer a leitura do alcance que está tendo ainda dentro da população. E espero que a população compreenda e marque presença neste evento tão grandioso. Mas me faz uma síntese do que é este evento, Maria? Então, este evento, este é o 4º Festival Internacional de Música Clássica. E é onde, por uma semana, acontecem as masterclasses, que são as oficinas de músicas, em diferentes pontos da cidade de João Pessoa. Hoje está sendo aqui, e está havendo outra oficina no Hotel Globo. E, na parte da tarde, pela manhã, acontecem as oficinas, que são as masterclasses. E, na parte da tarde, tem as apresentações, que é aberta ao público, que aí acontece nas igrejas. Ah, que beleza. Encerra amanhã, é isso? Exatamente. O encerramento é amanhã, que vai ser na Lagoa. Mas, hoje à tarde, tem a apresentação na igreja, aqui, na igreja Batista, às 2h30 e às 4h30 também tem outra apresentação. Que maravilha, Maria. Me diz uma coisa, eu percebi que a ministrante ali, da oficina, a professora, ela é gringa. Exato. Então, este evento, ele reúne pessoas do mundo inteiro, é isso? É, exatamente. Nós tivemos da Rússia, nesse quarto, nessa quarta apresentação, da Holanda, mas temos brasileiros também. Isso aí, isso aí. Que maravilha, viu? Assim, realmente é motivo de muita alegria. A gente vê a Paraíba, muitas vezes, tão caçoada lá fora, tão bem exemplo de cultura, né? Lavando a alma de quem gosta desse segmento. Exatamente. E amanhã, assim, essas masterclasses, elas são preciosíssimas, né? Porque são estudantes de músicas que já estão num período avançado da universidade e têm essa preciosidade. Além de eles aprenderem, eles podem aperfeiçoar, né? O que eles já sabem e também participar, né? Ter a participação direta nas apresentações. Como amanhã, por exemplo, a gente vai ter o fechamento, o encerramento vai ser na Lagoa, né? Na parte da tarde. Então, vai ser, assim, um espetáculo musical. Eu quero aproveitar o encerro para parabenizar também o teu inglês maravilhoso. Eu vi você ali rasgando o verbo em inglês com a gringa e isto é muito bom. Isto é ótimo. Você ali assessorando, fazendo o meio de campo entre os alunos e ela. É maravilhoso, porque... Mas eu também levei algumas, né? Porque tem muita técnica, mas ao mesmo tempo é bom. Porque você aprende, né? E a gente está falando de música. Então, não tem como não ser bom. Mas a tua formação é música? Não, não. Eu sou pedagoga. Ah, ok. Quer dizer, estou me formando em pedagogia, porém o inglês eu já domino há um certo tempo, então... Que bom, que maravilha. Então, eu conversei aqui com a Maria Halley, que nada a ver com o comandante Halley. E, mais uma vez, tiro o meu chapéu para a iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que continue desta forma, sensibilizada com os eventos culturais, porque também nem só de pão viverá o homem. Cultura é prato fundamental. Alimentar a alma. É verdade. Alimentar a alma. Um abraço, Maria. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Mas, rapaz, pelo amor de Deus, quem foi que disse que eu me aguentei um negócio desse? Tu acha que eu ia ficar em casa, sabendo que de noite ia ter um concerto aqui, fazendo parte desse evento, desse evento musical, desse clássico internacional? Não, aí eu digo, eu vou esperar. A noite eu venho. Por isso que eu não estou com o óculos escuros. Eu também não sou um blese desse jeito, não, né? Cadê o óculos escuros de noite? Pois bem, então está havendo aqui agora à noite um evento em complementação, né? Porque esse evento é fatiado em vários micro-eventos. Aí está tendo uma apresentação aqui nessa igreja, na igreja Nossa Senhora do Carmo. É uma igreja lindíssima, com a construção no estilo barroco do século XVIII. Tá? Então vamos entrar lá dentro, para ver se os gringos mandam bem mesmo nos instrumentos. Bom, galera, então como vocês estão vendo aí, olha, realmente é uma orquestra que manda ver. Aí tem gente de toda parte do mundo nesse evento. Hoje tem gente da... Acredito que... Eu não li não a panfletagem aqui não, mas me parece que tem gente... Pelo jeito, aquela galegona ali é da Alemanha. Dá um zoom aí, por favor, dá um zoom aí. Pronto, aquela galegona ali, que vocês devem estar vendo depois do zoom, deve ser a Alemanha. Isso, então, vale a pena. Realmente, música de melhor qualidade, bom para a alma, bom para o ouvido, bom para o coração. E, peraí, ô, ô, amolestado, tu esquecesse de entrar essa bexiga, dessa tampa, dessa máquina, gota serena, filho de uma quenga. Aí ficou, foi tudo no escuro, não mostrou, foi nada. Meu amigo, que coisa para fazer amizade. Cheguei aqui e fiz amizade com graça do açaí, com seu Noel do café e da pipoca. O que é que eu consegui? Já um cafezinho de grátis aqui, para encerrar com chave de ouro. Me dê meu cafezinho aí, seu Noel. Fézinho do Noel dele. Olha aí, obrigado, seu Noel. Boas vendas, viu? Boas vendas, graças. Café gostoso é do Noel. Açaí perfeito é da graça. Valeu. Obrigado. Nada graça. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.